Eu não estava trabalhando, meu marido, ele é artista plástico, precisou tudo parar. E quando parou, nós ficamos sem nenhum recurso, nenhum. Meu marido não tinha como trabalhar, a gente parado em casa. E aí a gente estava começando a entrar numa crise. Na pregação online, o pastor Josué falou sobre fé, sobre conseguir se reinventar. E aí eu vi uma mulher que começou a trabalhar com doces, né? E aí veio aquela palavra do pastor Josué falando, vocês podem se reinventar, se reinventa, tem fé. E aí meu marido falou, nega, o que você acha da gente fazer doce? Vamos fazer doce. E aí eu tive a ideia de fazer a rabanada, foi quando surgiu a nossa rabanada gourmet. Foi algo que eu percebi que ninguém fazia, né? Rabanada é uma coisa que todo mundo gosta, mas que a gente só come no Natal e no Ano Novo. E aí eu fiz um dia e vendeu tudo. E assim foi crescendo. A minha filha começou a trabalhar comigo, meu marido começou a trabalhar comigo, meu filho fazia as entregas. Numa outra administração aqui, eu tive aqui e o pastor Josué, ele começou a falar de que eu poderia ainda ir mais além. De que eu poderia ir além. E aí eu falei, gente, eu posso ir além? Não é só vender uma rabanadinha em casa? E aí a Lu Balerini começou a crescer, o Instagram começou a crescer. Então a gente viu o cuidado de Deus em dois aspectos. A gente não passou a necessidade um dia. E dentro de casa, a nossa unidade foi crescendo, crescendo. Aquilo ali não nos abateu, sabe? Aquilo ali nos fez ter fé. E o Senhor continua cuidando de mim. Hoje como empresária, eu quero dizer pra você que Deus, ele cuida. Você pode, com a ajuda do Senhor, tanto se reinventar, conseguir trabalhar em algo completamente diferente do seu segmento. E nós podemos, sim, mesmo no meio da luta, no meio da tempestade, andar sobre as águas. Muitos afirmam que há uma fórmula mágica para o sucesso. Isso é mentira. Não existe guru. Talvez você não conheça as ferramentas certas. E muitos, mesmo conhecendo as ferramentas certas, não sabem como usá-las com todo o potencial. Na mentoria Identidade Vencedora, você também participará de um grupo fechado de WhatsApp para tirar dúvidas e interagir em tempo real com o pastor Josué Valandro Júnior. Isso junto com os quatro encontros online te darão lições práticas para um novo recomeço. Além da mentoria e do grupo de interação, você também vai receber gratuitamente o programa Sabedoria e Sucesso. Sete palestras com mais de seis horas de conteúdo para aprofundar nos temas. Como vencer o desânimo, como evitar recaídas, descubra sua missão, um destino vitorioso, uma postura sábia que garanta o sucesso. Eu fracassei agora. Honra indo além do sucesso. Tenha acesso agora a todo esse conteúdo por apenas 12 vezes de 155,14. São quatro encontros online que te separam de uma virada na sua vida. Clique no link que queremos ver você na mentoria Identidade Vencedora.